Muitos políticos costumam reclamar que quatro anos não é suficiente para fazer grandes mudanças. Mas José Bonifácio, em apenas dois anos de governo, construiu o Estado Brasileiro e ajudou Dom Pedro I a proclamar a independência do Brasil. O nosso estadista de hoje é José Bonifácio. José Bonifácio passou a maior parte da sua vida fora do Brasil. José Bonifácio era um grande estudioso, um botânico importantíssimo. Se naquela época tivesse prêmio Nobel, certamente José Bonifácio teria recebido o prêmio Nobel na área de ciência. Ele também era um estadista, trabalhou para a monarquia portuguesa e quando Napoleão invadiu Portugal, José Bonifácio foi um dos que ficou para defender Portugal da invasão francesa. Quando José Bonifácio voltou ao Brasil, ele já tinha 56 anos, que naquele tempo, começo do século XIX, era visto como um ancião, um cara que estava pronto para se aposentar na sua cidade de Santos. Mas o então príncipe Dom Pedro convidou José Bonifácio para ajudá-lo num plano muito importante, criar o Estado Brasileiro e ajudá-lo na luta pela independência do Brasil. E aí, aquele velho, cheio de energia, ao lado do jovem imperador de apenas 24 anos de idade, começaram a formar o grupo que declarou a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Independência ou morte! Independência ou morte! José Bonifácio tornou-se então o primeiro ministro do Brasil, o ministro mais importante do Brasil. E começou a organizar a primeira Constituição brasileira, sempre acreditando que a monarquia precisava ser constitucional, que precisava existir liberdade e democracia no país. José Bonifácio acreditava que nós precisávamos acabar com a escravidão no Brasil. E começou dando o seu exemplo. Libertou todos os seus escravos. O que ele falava, ele fazia. Essa proximidade com o imperador acabou criando ciúme nos outros políticos, que evidentemente começaram a confabular para derrubar José Bonifácio, a criar intrigas. E a principal chefe da intriga da oposição era uma pessoa muito poderosa, a amante do imperador. Pedro. José Bonifácio era um cara meio estouradão. E não gostou de ver essa movimentação. Começou então uma briga palaciana, prenderam José Bonifácio e o exilaram, mandaram ele de volta para a França para tirá-lo do Brasil. Era uma pessoa não grata na política brasileira. Na política é preciso ter sempre muita paciência, porque as coisas mudam. E foi o que aconteceu. A roda da fortuna mudou. Você que ainda não ganhou com a Telecena, agora você vai ganhar nas rodas da fortuna. A turma que depois José Bonifácio perdeu a confiança do imperador e Dom Pedro I convocou José Bonifácio para voltar ao Brasil e assumir o posto principal no governo. Mas dessa vez, José Bonifácio recusou, mas se tornou o grande conselheiro do imperador. O último ato importante dessa amizade entre Dom Pedro I e José Bonifácio terminou quando Dom Pedro I acabou voltando para a Europa e transformou José Bonifácio no tutor do seu filho. Ele era para ser o seu conselheiro e substituir o papel de pai com o jovem príncipe que ia se tornar o grande monarca brasileiro Dom Pedro II.